Música Dois Coelhos é um empolgante filme de ação bem brasileiro. Na história, Edgar é um homem que vai parar na prisão após se envolver num grave acidente de carro, no qual uma mulher e seu filho morrem, mas com a influência de um deputado ele consegue escapar da prisão. Edgar vai para o exterior e depois, quando retorna ao Brasil, elabora um plano para atingir o deputado que o ajudou, mas que representa a corrupção da política nacional. Edgar vai amar também contra um criminoso que consegue escapar da justiça graças ao suborno de políticos influentes. Música Para quem gosta de filmes de terror, A Filha do Mal é imperdível. Durante um ritual de exorcismo, uma mulher mata três pessoas. Por isso, a igreja resolve interná-la num manicômio em Roma. Mas essa mulher tem uma filha, e a garota está preocupada em saber se existe algo genético que possa ter herdado da mãe. A jovem quer saber o que aconteceu com a mãe e, por isso, parte em busca de explicações. Com uma câmera na mão, ela vai documentar a sua jornada investigativa, que inclui acompanhar um ritual de exorcismo. O que vem a partir daí é puro terror daqueles complicados de resolver. Let my mother go. You'll burn. Come on, come on, come on, come on, come on.